olá pessoal eu venho aqui apresentar para vocês é algumas coisas que você planta no raidei entre árvores arbustos e até mesmo os arados para vocês que estão no nível mais baixo aí e não conhece ainda estou vindo aqui mostrar para vocês beleza então vamos lá vou entrar aqui então temos a laranja a azeitona banana vou mostrar para vocês os pés como são deixa eu ver se tem aqui veja só isso aqui são os pés de banana esse os pés de limão um pé de azeitona a sereja a maioria já conhece que já começa já tem temos o pé de laranja e esse daqui é o pé de pêssego pêssegueiro pé de café acho que a maioria já conhece também pé de cacau acho que são somente esses aqui entre árvores arbustos são um padrão mesmo por enquanto são esses dois aqui né de amoras framboesas e tem os arbustos de néctar que são esses bonitinhos amarelinhos e temos também e temos também nas plantações alguns diferentes que veio em algumas atualizações algum tempo atrás alguns dias são meses e são eles a cebola teve também essa uva e as folhas de chá e as folhas de chá beleza espero que vocês gostem aí de ter conhecido abraços e até a próxima